Acabou de pegar fogo na casa aqui na aldeia que tava passando aqui agora na perto do Mercado do Jairo. Acabou de pegar fogo, o bombeiro acabou de chegar nesse exato momento aqui, rapaz, coisa feia, meu Deus do céu, dá uma olhada aí. Mas ela mora aqui, ó. É sua também, Dona? É uma olhada. 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 É uma olhada.